Turquia e Síria encontram relógio. Uma semana depois, equipas de resgate continuam a encontrar sobreviventes dos sismos entre os escombros. Rússia pressiona com bombardeamentos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, num esforço para conquistar terreno. Força aérea dos Estados Unidos abate quarto objeto não identificado a subvovar o território norte-americano em apenas uma semana. As noites frias, que por esta altura se fazem sentir tanto na Síria como na Turquia, vão arrefecendo as esperanças de encontrar mais sobreviventes. Na cidade turca de Karaman Maraş, até uma equipa de televisão com uma câmara térmica ajuda a procurar sinais de vida nos escombros. Mas do entulho são retirados cada vez mais corpos. O balanço oficial dos dois países aponta para mais de 33 mil mortos. Pelas contas da ONU, esse número estará acima dos 50 mil. No terreno que já foi de buscas, as máquinas entram em ação, onde as equipas querem já não haver sobreviventes. Também à Thay, devastada pelos chismos de há uma semana, a esperança de encontrar gente com vida se vai desvanecendo à medida que os dias passam. A catástrofe na Síria toma proporções redobradas quando as próprias Nações Unidas reconhecem estar a falhar com a população. No país, os sobreviventes dizem-se abandonados. Após 12 anos de guerra, os recursos são escassos e a ajuda que devia estar a chegar enquanto a ser retida, refém do confronto entre o governo sírio e os rebeldes que detêm os territórios afetados pelos chismos. O Hezbollah libanês enviou este domingo uma caravana de 23 caminhões com comida e ajuda médica para a província de Latakia, reduto do presidente sírio e aliado do grupo Bashar al-Assad. Uma ajuda preciosa para pelo menos alimentar a esperança de vida entre sobreviventes. Contra todas as probabilidades num cenário tão vasto de destruição, as equipas de resgate e salvamento continuam a encontrar sobreviventes dos violentos chismos que há uma semana abalaram a Síria e a Turquia. Após 140 horas sob escombros e temperaturas extremamente baixas, também Fatma, a Síria de nascença, desafiou aos 25 anos as leis da probabilidade por estar viva. Ao final de um dia, os bombeiros conseguiram finalmente retirá-la debaixo do que dias antes era um edifício. Muito obrigado. Nós já nos acreditamos. Inchalá, por isso, nós nos acreditamos mais que nos acreditamos mais que nos acreditamos. E assim é, dia e noite, no terreno, onde os bombeiros permanecem aparentemente incansáveis na busca por sobreviventes. A equipa que falou connosco veio de Cónia para Antáquia. Horas mais tarde, voltava a correr para o outro local de busca. À luz do dia, a extensão da devastação causada pelos dois grandes terramotos que atingiram a Turquia e a Síria há uma semana esmagadora, mesmo para os mais experientes. Mas a única coisa que se houve destes homens é que nada os irá deter. O tempo é demasiado escasso para muitas palavras. Várias buscas decorrem em simultâneo um pouco por toda a cidade. Este grupo, que até agora retirou mais de 160 pessoas vivas dos escombros, espera continuar para devolver à vida mais pessoas. Segundo, o que o que o que é? A usada emulsé da canla emearesine rastladık. Arama kurtarma köpemos gece, şu an arama başlatıyor. Oradan alacağımız sonuca göre arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. Bizler, Müslüman insanlarız, inancımıza göre hiçbir zaman umidimizi kaybetmeyiz. Allah'tan hiçbir zaman umid kesilmez. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. As tropas russas mantêm a pressão sobre a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, com um bombardeamento intenso. a Avdivka e zonas à volta desta cidade, de onde os socorristas têm vindo a retirar civis doentes e feridos. Durante o fim de semana, a Rússia bombardeou várias localidades no leste da Ucrânia num esforço para conquistar mais terreno. Segundo o porta-voz do Ministério Russo da Defesa, as forças russas eliminaram em apenas um dia 250 soldados ucranianos, 12 peças de equipamento e ainda um depósito de artilharia. Com o ataque às estruturas energéticas a manter-se por parte dos russos, o presidente Volodymyr Zelensky inalteceu na mensagem de última noite os esforços dos trabalhadores da energia para manter o país aquecido. Bahmut, também no leste da Ucrânia, é agora palco dos combates mais ferozes, com os mercenários do grupo russo Wagner a entrar em ação. A batalha por esta cidade é já chamada uma guerra dentro da guerra. Uma retirada ucraniana de Bahmut pode significar um avanço dos russos em direção a outras cidades, como Kramatorsk e Slovyansk. São objetos voadores, por enquanto, não identificados e a origem provável não é nenhuma civilização extraterrestre, mas algo bem terreno, como uma potência apostada em espiar os Estados Unidos. A aviação norte-americana abateu o quarto destes objetos a sobrevoar a América do Norte em apenas uma semana. Isto aconteceu por cima do lago Huron, no norte do país, que separa o Canadá dos Estados Unidos. Antes, dois outros objetos tinham sido abatidos no Canadá no sábado e no Alasca na sexta-feira. Só o primeiro desta série de objetos, abatido dia 4, junto à costa da Carolina do Sul, depois de ter sobrevoado, grande parte do território norte-americano foi identificado. Os Estados Unidos dizem que se tratava de um balão espião chinês. Nikos Christodolitsch será o novo presidente de Chipre. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. Os objetivos para o seu mandato são claros. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e a reenuncia de nossa paixão. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. Cristodolitsch concorreu como candidato independente, mas com o apoio nesta segunda volta do escrutínio da direita e centro-direita. Chipre está dividido desde 1974. O objetivo é reunificar o país. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, cipriota, venceu as eleições presidenciais de domingo. As primeiras projeções mostram que a força política de centro-direita, a União Democrata Cristã, lidera com cerca de 28% dos votos, impondo uma dura derrota ao Partido Socialista do atual chanceler Olaf Scholz, que há mais de 20 anos que não perdia as eleições para o Parlamento de Berlim. Agora, a rondar os 18% dos votos, pode mesmo acabar em terceiro lugar. As eleições para o hemiciclo de Berlim tiveram de ser repetidas, depois da Justiça ter considerado que houve irregularidade na última votação, realizada há dois anos. Este domingo é também dia de eleições regionais em Itália. Os habitantes das regiões da Lombardia e Lácio votam até esta segunda-feira para escolher os representantes das assembleias locais, naquele que é considerado o primeiro teste à liderança de Georgia Meloni. O ciclone tropical Gabriel deixou pelo menos 46 mil habitações sem eletricidade na Nova Zelândia. Mas o pior, alerta o primeiro-ministro Chris Epkins, está ainda por vir. O estado de emergência foi declarado em nove regiões. No total, quase um terço dos cerca de 5 milhões de habitantes do país foi já afetado pela intempérie. Comunidades nas regiões costeiras estão a ser evacuadas devido às previsões de cheias. A chegada do ciclone ao norte da Nova Zelândia acontece semanas depois de Auckland ter sofrido fortes chuvas e inundações, nas quais morreram quatro pessoas. O Ita Tanak venceu a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Rallys e subiu ao primeiro lugar da geral. Na Suécia, a Ford regressou às vitórias mais de um ano depois de Sebastian Loeb ter ganho em Monte Carlo. Dois Hyundai completaram o pódio, o de Craig Breen e Thierry Neville, que é terceiro na classificação geral, com menos nove pontos que Tanak. Cala Rovenpera, campeão mundial em título e anterior líder da geral e que tem agora menos três pontos que o melhor piloto, foi quarto. A próxima ronda desenrola-se em terreno mexicano. A quinta, depois da croata, acontece em Portugal, em maio. Um Super Bowl impróprio para cardíacos. Os Chiefs conquistaram pela terceira vez o troféu mais importante do futebol americano. Vitória frente aos Eagles de Filadélfia, arrancada nos últimos segundos. A equipa de Kansas City chegou ao intervalo a perder por 24-14, garantiu o triunfo com um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim. Vitória frente aos Eagles de Filadélfia, arrancada nos últimos segundos. Vitória frente aos Eagles de Filadélfia, arrancada nos últimos segundos. Vitória frente aos Eagles de Filadélfia, arrancada nos últimos segundos. Vitória frente aos Eagles de Filadélfia, arrancada nos últimos segundos.